A pandemia, ela trouxe à luz algumas situações que a gente até via como uma característica só nossa, da gente não, o brasileiro não poupa dinheiro, ele não guarda dinheiro, não está acostumado com isso, e certamente é pela disciplina, claro, a desigualdade social acaba atrapalhando muito isso também, é evidente, não vamos aqui ser utópicos na questão, mas embora a ausência dessa educação, como a gente já falou antes, atrapalha, ajuda a atrapalhar ainda mais, mas a pandemia, ela mostrou que muitos países europeus, os próprios Estados Unidos, que o nível de poupança, ou de uma reserva de emergência, vamos chamar assim, ele também não é lá essa Coca-Cola toda, né, De novo, aqui eu não vou lembrar dos números exatos, mas eu lembro de ver algumas matérias na época da pandemia, no boom da pandemia, que por exemplo, o norte-americano, ele tinha basicamente ali guardado, o norte-americano médio, ele tinha mais ou menos ali guardado em conta ou investimentos mais líquidos ali, alguma coisa perto de quatro meses, três, quatro, cinco meses de custos de vida, né, Então não era nada extremamente, não é uma característica só nossa, né, isso acontece no mundo inteiro, só que o que acontece também é entender o porquê que algumas populações no mundo tem uma característica menos ou mais poupadora, né, primeiro que a realidade de acesso à saúde nesses países é outra, tudo bem que nos Estados Unidos você precisa ter saúde particular, basicamente, né, Na Europa, a questão do acesso à saúde, ela é mais, ela é muito mais tranquila, né, realmente é um acesso muito mais digno e basicamente para toda a população, se não é para toda a população, né, e quando a pessoa tem as suas necessidades básicas ali atendidas, elas naturalmente vão, e também uma das necessidades é ter essa aposentadoria, né, elas naturalmente vão ter uma propensão a poupar menos, né, ou pelo menos uma preocupação a poupar menos, né, eu tenho um cliente que mora na Europa e ele me falava isso, assim, cara, aqui o governo é muito assistencialista, né, então eu não tenho muita preocupação de guardar para a minha aposentadoria, eu não tenho muita preocupação, eu guardo porque eu acho que é importante, em algum momento eu posso voltar para o Brasil, eu quero ter a liberdade de mudar de país, a gente falando de novo de liberdade, de comprar tempo, né, mas eu não precisaria guardar, eu não precisaria poupar dinheiro, me organizar lá tão bem financeiramente para poder comprar esse tempo, eu consigo trocar de profissão aqui com alguma tranquilidade, eu consigo ter acesso às coisas com alguma tranquilidade, né, e aqui a gente já vive uma realidade bem diferente, né, você às vezes para ter acesso a determinadas coisas, você tem que pagar em dobro, seja por segurança, seja pela saúde, né, pela educação, então, é, e aí a gente volta na questão de viver de renda, qual é a renda que eu quero em algum momento da minha vida para que essa carteira de investimentos, para essa carteira de imóveis, ou seja, essa carteira de ativos que eu vou ter nessa composição vai me gerar renda suficientemente grande para pagar todas essas despesas, a educação, a saúde, a moradia, o lazer, né, o vestuário, nos dar o luxo também de determinadas coisas, né, então, é, 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 é uma realidade muito diferente, né, então, é, na Europa as pessoas têm mais acesso a determinadas coisas, né, Estados Unidos também, e aqui a gente vive alguma coisa bastante diferente, né, então, é, e aí aqui a gente não está falando sobre, do ponto de vista do, 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 do quão mais ou menos cada governo é assistencialista, a gente está falando fatos, né, e cada país tem também a sua realidade, né. Não, perfeito, perfeito, eu concordo também bastante com isso, Bati, mas assim, ainda, é, falando muito dessa questão da liberdade que a gente está falando, né, acho que o poupar recurso, né, a gente vê o dinheiro como algo que a gente pode alcançar no futuro, realizar sonhos, eu falo, a gente tem visto muitas pessoas tirando sabáticos, coisas do tipo, né, é importantíssimo, né, e, e realmente, assim, acredito que países, se eu não me engano, os países asiáticos são também mais poupadores, muito porque não tem, né, essa questão da aposentadoria também, né. Exato, a população é muito envelhecida, né, muito, muito madura, né. Exatamente, então, é, o Chile também tinha a previdência privada deles privatizada, mudaram, né, e, bom, é um assunto bem polêmico essa parte de aposentadoria também, mas, é, eu gosto de falar bastante dessa parte de viver de renda, nessa parte de liberdade, eu lembrei de uma história que eu estava conversando com um amigo meu uma vez, e queria fazer uma transição de carreira, queria empreender, né, já, de certa forma, empreendia, mas ele não guardava dinheiro, né, ele não guardava dinheiro, e, e aí sempre via naquela coisa, poxa, eu ganho bem, né, por que que eu vou sair da minha profissão? Mas não estava feliz naquela profissão mais, né, ele queria realmente passar para o próximo passo, o próximo sonho dele, e não conseguia, né, e, e aí a gente sempre vê muitas pessoas, assim, falando, poxa, é, tenha lá a sua reserva, a sua reserva de emergência, né, um valor um pouco maior, a gente costuma falar que, é, pessoas que são autônomas precisam, né, ter ali pelo menos um ano de renda guardada para conseguir esse curso de TA, até porque a gente sabe que demora, né, para maturar também uma empresa, demora para, para você conseguir ganhar dinheiro quando você começa a empreender, né, e a gente tem visto bastante essa questão de brasileiro virando empreendedor, né, que, de certa forma, você precisa ter esse preparo antes, sem ter essa poupança, sem ter essa reserva, aí, sei lá, acumulada por anos, né, tempo, com o valor que eu estou acumulando ali, que vai me auxiliar lá na frente. E eu acho que esse é o ponto principal, né, o poupar, ter a liberdade de poder fazer escolhas, né, poder fazer o que eu quiser ali, sem, sem ter muita dor. Exato, exato.